Pela quarta rodada do campeonato CSM, Grif Esportes e Unimed Atuar Arquitetura abriram a rodada. A Atuar precisava da primeira vitória e a Grif queria mais dois pontos na categoria adulto. Gabriel Batista, o Gabigol, Lajinha e Tom garantiram a vitória da Grif e deixou o campeonato embolado. A equipe deles é uma equipe muito forte. Nós sabíamos que nós tínhamos que ganhar hoje para nós estaríamos classificados. Agora vamos esperar o resultado de amanhã para ver se nós acabamos a primeira fase em primeiro. Já na disputa entre cervejaria do Teia e mecânica Bocaiuva, um gol no último minuto do jogo. No primeiro tempo, um jogo morno. Já na segunda etapa, a partida ficou quente na categoria veterano. O jogador Max foi expulso por reclamação e o confronto até parecia que iria terminar empatado. Mas no finalzinho, Free, o artilheiro do campeonato, marcou e garantiu a vitória na cervejaria do Teia. Para fechar o sábado, a categoria Master começou com um gol bem no início da partida. Sidorff abriu o placar e ainda na primeira etapa, Wilson ampliou para o time Restaurante Sabor Caseiro e teve tempo para Sidorff marcar mais um. Mesmo assim, o time do Teocar não desanimou e Luizinho diminuiu com um golaço de calcanhar. Mas no fim da partida, Restaurante Sabor Caseiro 4, Teocar apenas 2.